No mundinho das maldições, esta pepe quer abrichar E hoje, no ponto da escola, já chegas com a pica Com medo de vinho, te supor nessa cara Vais quebrar domínios com a sua pica em sara Luta depois, anualdições nojentas, o mais forte é o tal de gozo Ouvindo nas carinhas, estilo kaká Sou a Jotsukaibel, esforçando sua pica para lutar Sou a Jotsukaibel, sacana não vais te perdoar Sou a Jotsukaibel, sou o frio de ser e o mais fruto vencerá Sou a Jotsukaibel, e o próximo amor enriquecerá Todos esses foram, um sensei bem invencível Com olhos tão lindos, és quase que imbatível Nanami é sempre sério, mágico de exploração Enquanto no mar a quebras tudo com somatão O sacana não será fácil para morrer E todos os frutos com a pica para expandir São vários jogudos, és raparigas de picar Vou picar expandida para atorar Sou a Jotsukaibel, esforçando sua pica para lutar Sou a Jotsukaibel, sacana não vais te perdoar Sou a Jotsukaibel, sou o frio de ser e o mais fruto vencerá Sou a Jotsukaibel, e o próximo amor enriquecerá